Vamos lá, a próxima pergunta é da Elaine Jesus. Boa noite, doutor. Visto de estudante negado em fevereiro, vou agora como turista. E a imigração tem acesso a essa negaria? Pode me prejudicar na entrada? A imigração de fronteira tem acesso, tá? Apesar de ser um órgão distinto, é o mesmo governo. A fronteira é o Departamento de Homeland Security e o Consulado do Departamento de Estado. Eles sabem que você teve visto negado, aparece lá no perfil do passageiro e podem te indagar a respeito. Aí você tem que argumentar porque você está vindo de turista. Então você tem que argumentar e demonstrar para eles que realmente a sua intenção é de turismo. Eu vim por duas semanas, uma semana, enfim, não sei quanto tempo você vem. Mostrar a passagem de retorno, mostrar que você tem recursos financeiros suficientes para esse período, que você tem um roteiro do que você quer fazer, que você já tem hotel reservado, você tem carro alugado e por aí vai. Agora, se você vier para cá, você fala assim, não, já aluguei uma casa por um ano, você não está vindo de turista, tá? Você está ficando por um período mais prolongado. Então cuidado, mas se a sua intenção realmente é vir de turista, venha de turista e traga elementos que comprovem que a sua intenção é real. Então, vamos lá.